Você deve estar acompanhando, está todo mundo de olho nessa história, a febre que o filme está causando nas pessoas. Roupas, adereços e até comidas e bebidas na cor de rosa. E todo esse movimento causado pelo filme também impacta aqui na nossa economia local, aqui em Blumenau. A gente foi para as ruas para descobrir mais detalhes sobre isso, reportagem aqui na tela do BG. Balança para mim! Blusa rosa, bolsa rosa, calçado rosa, acessório rosa. Há cerca de uma semana o universo de muita gente ficou rosa e o motivo a gente já sabe. É por conta da personagem que fica dentro dessa caixinha. Agora ela volta a marcar a fase adulta das pessoas, emocional e economicamente. A Barbie marcou a infância de muitas pessoas e ver um live action da Barbie é um filme muito esperado por todos. E o rosa não podia passar? Não, o rosa tem que estar presente. Eu fiz a maquiagem inspirada na Barbie, com glitter, coisa rosa e tal. Sim, eu estava bem ansiosa. A gente comprou os ingressos faz umas duas semanas e desde lá eu já estava bem ansiosa para hoje chegar. Agora, pergunta que não quer calar. Vocês compraram roupa rosa para vir? Sim, eu comprei um casaco, que está aqui, né? E eu não vou nem usar porque eu estou morrendo de calor. Mas eu comprei um casaco novo rosa. Comprou roupa rosa? Sim, eu botei esse casaco branco porque eu estou quase morrendo. Só não vou tirar porque faz parte do look aqui mesmo. A gente foi tirando do fundo do guarda-roupa. Cada uma catou uma. Uma tinha camiseta, outra tinha calça, saia e assim a gente montou nosso look para vir. Eu comprei essa jaqueta e essa blusa. E você, preparou também de rosa para vir? Estava ansiosa? Sim, nossa, a gente começou a se preparar, a gente criou um grupo, tudo, a gente começou a se preparar meses antes já. A gente soube do lançamento do filme e a gente já começou a combinar na escola já. Os lojistas foram muito beneficiados. A Cris Lane é gerente de uma loja no centro de Blumenau. Ela conta que de 10 pessoas que entram, 8 pedem alguma peça cor de rosa. Teve, teve uma procura bem significativa pelo rosa. A gente teve até uma surpresa porque a gente não imaginou como seria esse filme em si, como seria para as vendas. E foi um resultado bem positivo em tudo. Acessórios, bolsas, o vestuário em si. Os estoques também foram abastecidos. De acordo com a Yara, que é gerente de uma loja em um shopping de Blumenau, teve até peças esgotadas na fábrica. Como a marca se baseia nas tendências internacionais, já era esperado, inclusive, esse boom na procura pelo rosa, por conta do lançamento do filme. E aí a gente criou até, inclusive, uma coleção toda em tomos de rosa, esperando essa procura pelas peças da Barbie. No ano passado, a Mattel, fabricante da boneca, registrou um lucro líquido de 394 milhões de dólares. Nesse ano, a empresa prevê um faturamento de quase 1 bilhão de dólares. Isso sem contar a receita da bilheteria dos cinemas. E falando em cinemas, o filme foi a maior pré-venda de ingressos do Brasil deste ano. E tem gente que até gostaria de mais filmes da Barbie por ano. Eu não tinha visto, em 11 anos de empresa, eu não tinha visto, assim, o enganjamento, assim, com o comércio, com as pessoas, com o pai, com mãe, adulto, todo mundo tirando foto aqui na casinha, direto na boneca ali. Sensacional. Foi um boom mesmo. Foi um boom. Olha, nós precisávamos uma Barbie por ano. No mínimo. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. Girls, and we ain't playing hats. It's giving me makeup, babe. Hi Barbie. Hi Barbie.